Toque Raro O pensamento sempre tão distante Não dá pra entender Tô sentindo falta Eu me acostumei com o seu jeito de amar Cada amanhecer Você esfriou comigo E até hoje eu tô sem saber Sem saber Por que você não liga mais pra mim? Será que o sentimento acabou? Ou será que você se cansou? Cadê aquele teu ciúme? A tua indiferença me quebrou Por que você não liga mais pra mim? Será que o sentimento acabou? Ou será que você se cansou? Cadê aquele teu ciúme? A tua indiferença me quebrou Vem, Toque Raro Por que você não liga mais? Por que não me abraça como antes? Eu já não tenho você Por que agora tanto faz? O pensamento sempre tão distante Não dá pra entender Tô sentindo falta Eu me acostumei com o seu jeito de amar Cada amanhecer Você esfriou comigo E até hoje eu tô sem saber Sem saber Sem saber Por que você não liga mais pra mim? Por que você não liga mais pra mim? Será que o sentimento acabou? Cadê aquele teu ciúme? A tua indiferença me quebrou Por que você não liga mais pra mim? Não liga mais pra mim O sentimento acabou Cadê aquele teu ciúme? Por que você não liga mais pra mim? A tua indiferença me quebrou Obrigado, gente! É melhor revelar Me conta ainda tempo pra dizer O que eu mais queria escutar Te amo 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 Você é melhor revelar Enquanto ainda há tempo pra dizer O que eu mais queria escutar Te amo vindo de você E eu já não consigo conter Tanto desejo de ter Sempre mais perto de mim E esse olhar cor de mel E esse carinho sem fim Como posso imaginar Viver distante assim Não dá, vem, vem vocês Que eu toque raro nessa alegria gostosa Prazer de recuperar A alegria de sumir E poder acreditar Que em nós não há mais segredo Nem medo de se intrigar Enquanto ainda há tempo pra dizer O que eu mais queria escutar Te amo vindo de você Vamos cantar com um toque raro Todos vocês, vem! Eu quero revelar Enquanto ainda há tempo pra dizer O que eu mais queria escutar Te amo vindo de você Eu quero revelar Enquanto ainda há tempo pra dizer Meu amor O que eu mais queria escutar Escuta, te amo vindo de você Vamos cantar, meu povo Se é grupo toque raro, moleque Algo me domina, vem com a gente Eu não sei Mas algo me domina É só chegar você Que sempre muda o clima Vem com a gente! Eu não sei Mas algo me domina É só chegar você Que sempre muda o clima Me faz eu te querer Louco de vontade Me faz enlouquecer Vindo a tua imagem Eu não sei nem porquê Eu te vejo em tudo Faz virar meu mundo Falta o teu sorriso em meu viver Pra ficar comigo, eu e você Vira meu avesso Nem sei se eu mereço Uma noite inteira de prazer Pra ficar bonito, eu e você Eu te vejo em tudo Faz virar meu mundo Falta o teu sorriso em meu viver Pra ficar bonito, eu e você Vira meu avesso Nem sei se eu mereço Uma noite inteira de prazer Pra ficar bonito, eu e você Você Vem, toque raro Eu não sei Mas algo me domina É só chegar você Que sempre muda o clima Me faz eu te querer Louco de vontade Me faz enlouquecer Vindo a tua imagem Eu não sei nem porquê Você vai te ver Aspirar meu mundo Falta o teu sorriso em meu viver Pra ficar bonito, eu e você Pra ficar bonito, eu e você Vira meu avesso Nem sei se eu mereço Uma noite inteira de prazer Pra ficar bonito, eu e você Eu te vejo em tudo Faz virar meu mundo Falta o teu sorriso em meu viver Pra ficar bonito, eu e você Vira meu avesso Nem sei se eu mereço 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 Obrigado, gente! Obrigado, gente! Ser enganado Já tentei, mas não te esqueço Quero amar e ser amado Você diz que quer me ver Mas não tem tempo E me deixa na vontade Quer manter acesa a luz De um sentimento Não merece essa maldade Diz pra mim Se me quer de verdade Olha O que estou sentindo é amor Será que você pode me dizer O que está acontecendo com você? Olha Não quero machucar meu coração Me diz se é verdade ou ilusão Se tem alguma chance com você Olha O que estou sentindo é amor O que está acontecendo com você? Olha Eu quero machucar meu coração Me diz se é verdade ou ilusão Se tem alguma chance com você Veja bem Eu não mereço Por você ser enganado Já tentei, mas não te esqueço Quero amar e ser amado Você diz que quer me ver Mas não tem tempo não E me deixa na vontade Quero manter acesa a luz Um sentimento Não merece essa maldade Diz pra mim Se me quer de verdade Olha O que estou sentindo é amor Será que você pode me dizer O que está acontecendo com você? Com você Olha O que estou sentindo é amor Meu coração Me diz se é verdade ou ilusão Se tem alguma chance com você Veja bem Olha O que estou sentindo é amor Será que você pode me dizer O que está acontecendo com você? Olha Não quero machucar meu coração Não quero machucar meu coração Meu coração Me diz se é verdade ou ilusão Se tem alguma chance com você O que está acontecendo com você? Mais um caso de amor Mas foi tão envolvente Diferente ao me tocar Confesso aquela noite Foi demais que atração Errei e fui embora Mas deixei meu coração E agora faço amor com ela Mas pensando em você Tá na hora Já passou do tempo E eu preciso escolher Confunde o pensamento Lembro do meu casamento Essa indecisão ainda vai me enlouquecer Ninguém manda no coração Vou me entregar a paixão Sem medo do que possa acontecer Agora o meu destino é te amar Tenho tudo e mais um pouco pra dar Me entrego por inteiro pra você Você Achei que fosse apenas mais um caso de amor Mas foi tão envolvente Diferente ao me tocar Confesso aquela noite Foi demais que atração Errei e fui embora Mas deixei meu coração E agora faço amor com ela Mas pensando em você Tá na hora Já passou do tempo E eu preciso escolher Confunde o meu casamento Confunde o pensamento Confunde o pensamento Lembro do meu casamento Essa indecisão ainda vai me enlouquecer Ninguém manda no coração Vou me entregar a paixão Sem medo do que possa acontecer Agora o meu destino é te amar Tenho tudo e mais um pouco pra dar Me entrego por inteiro pra você 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 Canta, toque, rato Música Música Ontem eu jurei Não te desejar Mas não imaginei De te encontrar pior que eu te encontrei Não pude evitar mais nada Nada Mas você gostou De me encontrar no elevador Achou meu olhar Se descontrolou Se entregou Você meio confusa Tirou a minha blusa E fez amor como se o mundo fosse acabar E eu tão preocupado Porque seu namorado Anda desconfiado Mas eu te quero Ai como eu te quero Você meio confusa Tirou a minha blusa Tirou a minha blusa E fez amor como se o mundo fosse acabar E eu tão preocupado Porque seu namorado anda desconfiado Mas eu te quero Eu te quero Vamos cantar Toque raro Esse é o clima, mulher Ontem eu jurei Não te desejar Mas não imaginei De te encontrar pior que eu te encontrei Não pude evitar mais nada Nada Mas você gostou De me encontrar no elevador Mas tu me encontrar no elevador Se descontrolou Se entregou Você meio confusa Você meio confusa Tirou a minha blusa E fez amor como se o mundo fosse acabar E eu tão preocupado Porque seu namorado Anda desconfiado Mas eu te quero Mas eu te quero Ai como eu te quero Você meio confusa Tirou a minha blusa Que fez amor como se o mundo fosse acabar E eu tão preocupado Porque seu namorado Anda desconfiado Mas eu te quero Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Legenda Adriana Zanotto